Salve, salve pessoal, chegando com mais uma edição do Fast News aqui no canal do Motorsport.com E hoje pra tratar de rumores sobre o mercado de pilotos da Fórmula 1 Depois do encerramento da temporada 2020 com o GP de Abu Dhabi Agora todas as atenções se voltam, claro, a formação das equipes pro ano que vem E temos novidades em relação a Red Bull com bastante destaque para Sérgio Pérez Piloto mexicano que tá de saída aí da Racing Point nesse fim de 2020 Então a gente vai explicar já já mais adiante De todo modo, antes já deixa a sua curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações Bom galera, e essa história toda começou a ser contada já na sequência do GP de Abu Dhabi Depois da corrida lá em Abu Dhabi, o jornalista Ted Kravitz da Sky Sports F1 Abordou um pouco essa questão do mercado pra 2021 E disse que a cúpula da Red Bull já tem a decisão tomada em relação ao companheiro do holandês Max Verstappen Segundo ele, a Red Bull vai sim optar pelo mexicano Sérgio Pérez Enquanto o Alex Albon será reserva e piloto de testes da equipe pra 2021 Além disso, o jornalista espanhol Albert Fabrega também falou do assunto E disse que o acordo entre Red Bull e Pérez já tá bem encaminhado, só falta assinatura É gente, além dessas declarações do Ted Kravitz e do Albert Fabrega A gente também teve algumas falas do Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull Que indicam que de fato o time austríaco vai buscar o Sérgio Pérez Então vamos reproduzir o que disse aí o polêmico Helmut Marko em relação ao piloto mexicano Abre aspas para Helmut Marko Temos que pensar e tomar nossa decisão antes do Natal Vamos analisar todos os dados Ainda há muito o que olhar Mas Pérez esteve em nosso radar durante toda a segunda metade da temporada Eu viajo para a Inglaterra na segunda-feira e lá tomaremos nossa decisão Fecha aspas Pessoal, tem portanto essa sequência de falas, de declarações, de fatos Que indicam que o Sérgio Pérez de fato pode estar bem perto de assinar com a Red Bull para 2021 Entretanto, tudo isso é informação de bastidores Não tem uma confirmação oficial de nada por enquanto E a gente vai acompanhando esse caso Além disso, o Alex Albon tá no páreo Pra seguir na equipe ao lado do Verstappen Inclusive conseguiu o pódio Aliás, chegou bem perto de conseguir um pódio aí no GP de Abu Dhabi Encostou no Hamilton ali no finalzinho Mas acabou terminando em quarto E o alemão Nico Huckenberg também é uma opção da equipe pra 2021 Agora a gente quer saber a opinião de vocês O que vocês acham? A Red Bull de fato deve contratar Pérez? Deve manter álbum? Ou quem sabe até assinar com o Nico Huckenberg? Deixem aqui na área de comentários Já curtam o vídeo de hoje Além, claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações A gente se vê na próxima Tchau, tchau